Salve família, seja muito bem-vindo aqui ao Conegócio de Autos. No vídeo de hoje deixa eu responder a pergunta do Guilherme, que mandou pra mim lá no Instagram. Thiago, se eu tivesse pouca experiência com autopeças e R$30.000, você abriria uma autopeça? Então deixa eu fazer um vídeo aqui que pode ser a pergunta de mais alguém. Então sem enrolação, bora pro vídeo. Família, sem dúvida alguma eu abriria uma autopeça, mas se eu tivesse pouca experiência, eu iria tirar do papel o que eu tava concretizando há 3 anos atrás, antes da pandemia, tá? Eu e o japonês, um grande amigo meu, a gente tava abrindo uma casa de banho e tosa com casa de rações. Não consegui porque aconteceu aquele fato lá em casa, lá entraram, os miliantes entraram em casa, eu resolvi mudar pro interior. Mas no caso, o colega meu já tava fazendo um curso de banho e tosa, a gente já tava com todos os fornecedores. Provavelmente eu iria pra esse caminho. Então o caminho 1, vamos colocar uma casa de ração com banho e tosa, pessoal, é um negócio barato de se montar, tá? Bem barato. E tem uma alta margem, cara. É claro que tudo depende da concorrência que você tá enfrentando, né? Às vezes você tá querendo montar, já tem um shopping de casa de ração. Mas na grande maioria das cidades, você consegue ter uma margem legal, você consegue ter rotação de produtos, é muito fácil o fornecedor. É um exemplo, você pode ligar no pedigree 0800 e já pedir o fornecedor. É muito fácil, cara, é muito fácil. O que você teria um pouco mais atenção em fazer um curso é pra você dar banho nos cães, né? Dar uma tosa, dar banho, secar. Mas até o material já vem de kit completo no Mercado Livre. Eu cheguei a comprar o soprador, que é aquele secadorzão gigante pra cachorro por causa dos meus. E na época eu acho que só o secador eu paguei em torno de 300 reais no Mercado Livre. Tá comigo até hoje. É muito bom. Então sem dúvida alguma, com pouca experiência, eu abriria uma casa de ração. É um negócio bem legal, bem fácil de se empreender. Se você tem um atendimento diferenciado, você vai lá buscar o cãozinho, você entender do assunto que você tá falando, você consegue uma boa clientela. É porque eu sempre falo, pessoal, quer empreender? Começa a destruir o assunto que você vai empreender. Pô, vou montar uma motopeça e começa a entender tudo sobre carro. Pô, como que você vai abrir uma motopeça e você não sabe nem pra que serve uma barra axial, um pivô, né? Sei lá, um jogo de pistão com um carro, você tem pouca noção, né? Você não sabe, o cliente chegar pra você, pô, vale a pena o estilo? Você não sabe responder e falar, ah, não, estilo é bomba. Ninguém quer estilo. Se o cliente já tá te perguntando sobre estilo, na cabeça dele ele quer comprar. Você não pode dar esse banho gelado nele. Você tem que destruir sobre carro pra abrir uma motopeça. Vai abrir uma casa de ração e começa a destruir sobre cães. O cara chegou lá, pô, tô vendo uma ração. Cara, que bacana, qual que é seu cão? Ah, meu cão é o pastor alemão. Pô, tem essa pedigree mais em conta, tem essa golden que é uma ração um pouco mais top, né? Começa a dar opção, pô, o pastor alemão se dá bem com essa ração. Olha esse brinquedinho, né? Então assim, mostra pro cara que você domina sobre a raça do cãozinho dele. Isso aí começa a fazer tudo diferencial, vai fazer tudo diferencial. Então, sem dúvida, com pouca experiência no setor automotivo, eu vou abrir um banho e tosa. Favelha, deixa eu falar pra vocês. CNPJ é o caminho, tá? A gente tem gente que pergunta, ah, Thiago, tem medo de abrir o CNPJ? Será que vale a pena empreender sem CNPJ? Deixa eu mostrar pra vocês. Eu compro tudo, tudo no CNPJ, né? Eu não vou conseguir mostrar aqui que tá de lado, mas eu tô com fardos e fardos de papel higiênico. Deve ter uns 40. Sacos de açúcar eu compro de fardo. Deixa eu contar com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6 caixas de óleo, né? Vocês tem noção que tá próximo aqui que dá pra pegar fácil. Lâminas de barbial, aquelas gilete, né? Na Mate 3. Ó, eu compro de fardo, gilete, né? Passa de dente. Vou apacar um pouco ali. Compre de fardo também, família. Vou apacar aqui, né? Pra você ter noção, eu pego quase tudo. Pomadas, sacos de arroz, tudo ali. Eu compro tudo no CNPJ, aí, cara. Se eu já tenho um CNPJ, eu consigo me cadastrar, mesmo que é pro setor automotivo, mas eu consigo me cadastrar numa distribuidora de alimento, eu faço isso. Opa! Tá caindo tudo aqui. Então, no próximo vídeo eu vou mostrar um cantinho meu aqui. Molho de tomate, bastante coisa que não é perecível, assim, que tem um prazo de validade longo, eu tenho de fardo aqui. Mas, assim, cara, é muito bom ser com um CNPJ. CNPJ só vai te trazer vontade, família. Só te traz vontade. É isso aí, pessoal. Espero ter respondido a pergunta do Matheus aí. Se tiver mais alguém que tiver dúvida, espero ter respondido também. Vou encerrar o vídeo aqui e até o próximo, se Deus quiser.